Tudo bom? Tá bom pra estar aqui no vivo, tá bom demais! A senhora tá sempre se cuidando aí, sempre... Graças a Deus! Essa doença não é brincadeira, né? Não é brincadeira não, a gente tem que se cuidar pra ir proibir, sabe? É verdade. Qual o seu nome? Maria de Luz. Não, Maria, a senhora tá... percebe que tem muita gente que tá relaxando, não quer usar mais máscara... É, mas aí... mas eu nunca levi. É importante, né? É na casa do filho, teu avô, na casa do vizinho, não tem... Tem que... tem que... tem que lavar mão, né? Fazer por agência. É verdade. Obrigado, viu? Não, ela é minha vida, eu tenho que ir pra vocês, cara.